Fala aí galera, serviço sinalizado, boxe vidro em color, kit preto, eu dei essa opção para o cliente para poder dar um realça aqui no banheiro dele, porque tem bastante itens branco, tudo branco, e aí deu a opção para ele colocar o kit preto, para poder dar um realça o acabamento, e aí está os detalhes no serviço, serviço perfeito, aqui tem que deixar uma folga aqui, para não imprensar o dedo na hora que estiver vindo assim ó, imprensar o dedo, esse box ele tem um metro e cinco, um metro e cinco e a abertura dele final, vou medir agora para vocês ó, abertura final tem que ser medido na ponta do vidro aqui, até o alumínio aqui ó, encosto ali ó, no alumínio, até aqui ó, quarenta centímetros, e abertura final, é isso aí galera, se inscreve no canal, deixe teu like, nos ajuda aí a crescer o canal, compartilha, eu tenho um passo a passo aí, da instalação desse box, vou colocar aqui ó, no link aqui ó, em cima, para você estar assistindo lá também, como é que se faz essa instalação, valeu galera, fui!